Polícia Militar Rodoviária divulga novas informações sobre acidente ocorrido no cruzamento na Sidonio Ottoni com Rashid Randeri e Coronel Ramos. O Tenente Reinaldo Martins, ele nos traz novas informações, inclusive câmeras de segurança que flagraram no momento do acidente. A conta do coletivo de ocorrência, inclusive o vídeo foi circulado em diversas mídias sociais, que um veículo trafegava do bairro de Fátima, sentido Bela Vista, um automóvel forte, e a motocicleta em sentido contrário. No cruzamento, o automóvel teria realizado a conversão proibida à esquerda e acabou atingindo o motociclista. Infelizmente, o motorista do automóvel evadiu do local sem prestar socorro. Uma testemunha conseguiu pegar a placa. O SAMU foi acionado para socorrer a vítima, que apresentava várias escoriações, inclusive uma luxação no ombro esquerdo. Pela dinâmica dos fatos, ele poderia ter quebrado uma perna, um braço, ou mesmo ter perdido a vida. Pela placa, consta no sistema que esse veículo não estaria licenciado, a placa fornecida pela testemunha. E nesse caso, nós relembramos vários fatores. Primeiro, a imprensa já realizou várias matérias sobre a proibição de conversão à esquerda naquele cruzamento. Independente do fluxo do veículo, é proibida a conversão à esquerda, se ele está vindo dos bairros, seguindo pela rodovia. Segundo ponto, esse motorista em tese, além da infração da conversão à esquerda, ele teria praticado vários crimes. Ele não prestou socorro, é a omissão de socorro. Ele evadiu do local do acidente e ele causou a lesão corporal culposa no motociclista. É uma situação bastante grave, que infelizmente é comum naquele cruzamento. Quando realizamos operações, vários motoristas são autuados, eles reclamam, falam que não perceberam a placa, alguns dizem que estavam com pressa, mas fato é que muitas pessoas já se feriram naquele local e nós gostaríamos que com essa matéria as pessoas repensassem o comportamento e conduzissem de forma mais segura no cruzamento do bairro Bela Vista. Repito, é proibida a conversão à esquerda. Os motoristas com pressa ou com preguiça de trafegarem mais alguns metros para utilizarem o local seguro, eles fazem essa conversão, causam sinistro, machucam pessoas. Uma pessoa pode quebrar uma perna e ficar meses sem poder trabalhar, sem poder sustentar a sua família por uma irresponsabilidade de um motorista.